SPTV, segunda edição, oferecimento Uni9. Não faça dívida, faça PriUni. Bolsas de até 100%. A violência do trânsito em números. Os acidentes com pedestres estão entre os que mais matam na capital. Em quatro meses, mais de 120 pessoas morreram. Hoje, no Pari, o motorista atropelou um homem na rua, invadiu a calçada e atingiu outro. Nesse caso, os dois sobreviveram aos ferimentos. A violência contra a mulher. Uma funcionária do HC foi morta dentro do hospital pelo ex-companheiro, que não aceitou o fim do relacionamento. A Justiça Federal em São Paulo impôs um limite ao reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. Não pode passar de 5,72%. Veja também contagem regressiva para a Copa da Rússia. A abertura é daqui a 16 horas e você vai ver onde a torcida pode acompanhar a cerimônia e as partidas. No dia de Santo Antônio, os fiéis lotaram a Igreja do Pari. Nem todo pedido ao santo casamenteiro é para arrumar um companheiro ou companheira. A partir deste instante, no nosso SPTV. Boa noite a todos. O motorista de 81 anos perdeu o controle do carro e atropelou hoje duas pessoas na rua Rodrigues dos Santos, bairro do Pari. O atropelamento foi num lugar conhecido pelo comércio popular muito movimentado. E também numa das regiões em que os pedestres mais sofrem. Acompanhe comigo aqui no mapa. Vejam só. De janeiro a abril, 123 pedestres morreram na capital. E cada atropelamento está marcado aqui neste mapa. Vocês notam que os atropelamentos estão distribuídos, todos os casos distribuídos por todas as regiões da cidade. Só que a região central, onde fica o Pari e tem grande movimentação de pedestres, concentra um maior número de casos. As vítimas de hoje não morreram. Que bom. Mas o susto foi grande. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o carro invadiu a calçada. Eram dez para as oito da manhã. A vendedora de uma loja conversava com um amigo na calçada. De repente, eles se assustam e o carro avança. Veja de novo. Veio com tudo já para cá. E foi na hora que eu peguei e saí correndo. Aí pegou no meu amigo. Meu amigo não deu tempo. O estoquista Valderes Roberto Filho, de 41 anos, foi socorrido e levado para o hospital Vila Alpina. Ele está bem. Só machucou um pouco a cabeça, mas ele está bem. A Vila Alba viu o momento em que o motorista deixou a mulher numa festa da igreja do bairro e saiu dirigindo. Ele entrou no carro e veio normal. Ele veio normal. Ele errou. Ou ele passou mal, ele errou o pedal, alguma coisa aconteceu. Mas antes de atropelar o homem na calçada, o motorista acertou ainda um outro pedestre. Aqui no meio da rua, Rodrigues dos Santos. É um rapaz que trabalha auxiliando táxis e que estava atravessando daquele lado da rua para este quando foi atingido. Depois, o carro continuou em direção à loja. O motorista Nelson Stelsner, de 81 anos, tem habilitação para dirigir e estava num carro automático. Com ferimento no braço e dores na cabeça, ele também foi levado para o hospital. No caminho, contou para policiais que o carro estava com problema mecânico e que ele perdeu o controle da direção quando tentou acelerar. O caso foi registrado no 12º DP do Paris e o delegado vai pedir a perícia do carro. Se não ficar comprovado que havia um problema mecânico, o motorista pode responder por lesão corporal. Todos os feridos já tiveram alta do hospital. A Prefeitura da Capital, o Governo do Estado e o Governo Federal participam hoje de uma audiência de conciliação com as Defensorias Públicas do Estado e da União. As Defensorias pedem na Justiça que as vítimas do desastre do edifício Wilton Pais de Almeida, no Largo do Paissandu, vocês se lembram, sejam encaminhadas para um imóvel adequado. As Defensorias fazem ainda uma série de outros pedidos. A Daniela Salerno está acompanhando esta audiência na Justiça Federal e ela traz mais informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Tramontina, você e a todos. Olha, a audiência acaba de acabar aqui no Fórum da Justiça Federal. Durou cerca de três horas e, como você disse, representantes das secretarias municipais, estaduais, também procuradores do Ministério Público da União e defensores públicos, além dos representantes dos moradores, participaram aqui dessa audiência de conciliação e quem estava à frente era o juiz Djalma Moreira. Pois bem, como você disse, Tramontina, vários pedidos foram feitos. O juiz acatou apenas que o auxílio moradia, que já está sendo pago a 146 famílias, continue sendo pago até que haja um imóvel adequado a essas famílias. Os outros pedidos que foram feitos, como, por exemplo, a instalação de tendas no Largo Paissandu para o abrigamento dessas famílias e também indenização por danos morais coletivos e social, estes dois requisitos o juiz acabou indeferindo. Segundo o juiz, pelo que me passaram aqui, assessoria de imprensa, o juiz entendeu que essas famílias não podem ser atendidas emergencialmente, porque já há milhares de famílias também nessa situação. Portanto, o auxílio moradia é a questão mais adequada a todas essas vítimas do desabamento. Tramontina. Obrigado, Daniela. Duas vítimas do desastre do edifício Wilton ainda estão internadas, uma delas em estado grave. A Justiça Federal aqui em São Paulo determinou que o reajuste dos planos de saúde individuais e também os familiares neste ano não passe de 5,72%. Anote aí. O mesmo percentual da inflação oficial na área da saúde. A decisão é resultado da ação civil pública movida pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, contra a ANS, a Agência Nacional de Saúde Complementar. Na ação, o IDEC questionou os cálculos da ANS, que resultaram em mais de 13% de aumento nos últimos três anos. A ANS disse que todas as suas decisões são baseadas em informações técnicas e que irá recorrer da decisão que limitou o reajuste dos planos. Solteiros e namorados, quem quer e quem não quer casar. Fieis de Santo Antônio foram até o Paris, na região central de São Paulo, para pedir e agradecer a um dos mais populares santos da Igreja Católica. A repórter Patrícia Falkos, que está acompanhando as últimas homenagens do dia ao santo casamenteiro, e ela conversa conosco agora, ao vivo. Boa noite, Patrícia. Oi, Tramontina. Boa noite a todos. A gente está acompanhando essa última missa desse dia cheio de homenagens a Santo Antônio, aqui na paróquia dele, no Paris. Então, neste momento, os fiéis estão rezando, agradecendo, pedindo bênçãos. E daqui a pouco, às sete e meia da noite, vai ter uma processão. Então, o pessoal vai sair daqui da igreja e caminhar pelas ruas aqui em volta com a imagem de Santo Antônio. Isso acontece todo ano, já é uma tradição e o pessoal fica esperando. E olha, quem quiser vir para cá, até às dez da noite tem uma quermesse do lado de fora, inclusive com um bolo de Santo Antônio, que também é super especial. Hoje foi um dia bem importante para todos os católicos e fiéis que gostam muito deste santo tão querido por toda a igreja. Então, por isso, a gente vê todas essas homenagens para esse santo que, como eu disse, é realmente muito querido pelos católicos. Essa moça está diferente. É que hoje, a conversa com o santo casamenteiro mais famoso do mundo, acredite, não teve nada a ver com arrumar um par. No nosso caso, a gente estuda para concursos na área policial, federal e as mulheres estão cada vez mais buscando sua independência, não só o casamento em si, né? É que para muitas mulheres, são tantos outros passos na vida antes de chegar ao altar no estado de São Paulo. Por exemplo, elas sustentam quase 42% dos lares. Então, a gente quer crescer no lado profissional, para depois crescer no lado pessoal, né? Santo Antônio nasceu em Portugal em 1195. Foi para a Itália, onde dedicou a vida aos mais pobres, até morrer no dia 13 de junho de 1231. A popularidade dele vem da proximidade e do amor que ele tem ao Cristo, imitando o Cristo, o amor que ele tem aos pobres, aos necessitados, aos aflitos. No dia dele, fiéis de todo o Brasil, vieram até a paróquia de Santo Antônio do Paris para agradecer, rezar. As missas começaram cedinho. Do lado de fora da igreja, os freis abençoaram os devotos e voluntários distribuíram quase 100 mil pãezinhos. Afinal, ele também é o santo da fartura na mesa. Isso pode colocar dentro do arroz, do feijão, né? Bacana. E nessa multidão de pedidos, o da Maria estava mais assim para um puxão de orelha mesmo. Estou sem namorado. E aí o namorado pode ser daqui de São Paulo ou de lá? Não, de preferência de lá do Nordeste. Faciliza. Fica mais barato o namorar. Muito bem. Muito bem, amorada. Vamos agora falar do tempo. A Eliana Marques está conosco aqui hoje. Boa noite, Elie. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Nesse final de dia, deu uma refrescada, né? Deu sim. E sabe que hoje realmente não fez tanto calor quanto ontem? Nós tivemos de máxima 23,8 graus na capital. Ontem, quase 28 graus. E também foi um dia marcado por ventos um pouco mais fortes que o normal. Já está chovendo em alguns pontos. Pode chover mais porque tem uma frente fria passando no litoral, Tramontina. Está chuviscando nesse momento. Amanhã também podemos ter chuva? Sim, amanhã chuva e amanhã frio. A chuva vem principalmente na próxima madrugada, também no período da manhã. E o frio, olha, mínima de 13 graus, máxima só de 17 graus na capital. Próximos dias. Próximos dias. Continuaremos aí desse mesmo jeitinho. Os meteorologistas dizem que essa virada no tempo veio passar o fim de semana aqui com a gente. É mesmo? Você está vendo aí. Sexta. Quem estava fazendo uma grande programação já, saiba que, vai ter água. Exatamente. Sexta, sábado e domingo, com frio, com chuva. Bom, para o frio a gente dá jeito com quentão, com chocolate quente. Na chuva já não tem muito jeito de dançar quadrilha, festa junina, né? Mas não dá para reclamar, hein? As represas estão precisando dessa chuva, Tramontina. Obrigado, Eli. De nada. Até amanhã. Até amanhã. No próximo bloco, você vai ver a Copa da Rússia. Começa amanhã e o SPTV mostra as opções para a torcida acompanhar a abertura e as partidas. Vamos ver o trânsito agora. Olha só a situação da 23 de maio. Entupida no sentido do centro e zona norte da capital. São as pistas à esquerda. A gente volta já. Uma funcionária do Hospital das Clínicas foi morta a facadas pelo ex-companheiro com quem viveu por nove anos. O crime foi hoje à tarde dentro do hospital. O André Azeeredo está na delegacia e ele tem informações ao vivo. Boa noite, André. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Nove anos depois de um relacionamento, terminou o relacionamento, Jefferson de Castro, 33 anos, não se conformou, Tramontina. Foi até o trabalho da ex-mulher, que trabalhava como auxiliar de limpeza no setor de ortopedia do Hospital das Clínicas, e assassinou a mulher a sangue frio, a facadas, na frente de todo mundo, em plena luz do dia. O delegado não soube precisar quanto tempo faz que eles separaram. Ontem, inclusive, ele esteve no hospital, segundo testemunhas, tentando reatar o relacionamento. Não teve sucesso. Fez ameaças públicas à ex-mulher, com quem tinha dois filhos. E hoje foi lá e cometeu esse feminicídio, que é o crime pelo qual ele vai responder com agravante por ter premeditado o assassinato. Nós ouvimos uma testemunha que viu tudo e vai contar para a gente o que ela consegue relatar. Subi na rua, aí eu vi eles brigando e a principal, achei que era só... Ele começou a agredir ela, achei que era agressão física. Fui correr para tentar socorrer, mas eu vi ele com a faca na mão. Começou a esfaquear ela, ela caiu, ele continuou esfaqueando ela e saiu correndo. Aí eu corri atrás dele, porque ele saiu quando ele deixou a faca e... Mas aí, na hora que eu cheguei, ele já estava... A polícia já tinha uma viatura, a polícia já tinha capturado ele já. Um levantamento na nossa apuração mostra que este ano, 23 mulheres foram mortas em toda a grande São Paulo, vítimas de feminicídio. Um vídeo de um treinamento da Guarda Civil Metropolitana, que está circulando nas redes sociais, mostra que a GCM usa o spray de pimenta direto nos olhos dos guardas. A imagem que causou espanto foi considerada normal por quem está acostumado a esse tipo de ação. O vídeo mostra um treinamento em que o instrutor joga spray de pimenta nos olhos de sete guardas civis metropolitanos. O instrutor explica que é para eles conhecerem os efeitos do spray de pimenta e numa ação real, na rua, terem condições de decidir se ele vai ser suficiente para conter uma pessoa e algemá-la depois. Isso aqui é para saber se a eficácia do produto, se dá para fazer uma contenção, uma algemação. Na imagem, é possível ver as expressões dos guardas que sentem os olhos ardendo. Um minuto e 40 segundos depois, o instrutor libera a saída. A Associação dos Guardas e Servidores Públicos disse que não vê nenhum problema no treinamento, desde que o trabalho tenha acompanhamento médico e psicológico. Desta forma, segundo a associação, o spray de pimenta não causa nenhum dano ao guarda. A Guarda Civil Metropolitana diz que as imagens apresentadas fazem parte de um curso de 40 horas ministrado pela Inspetoria de Operações Especiais e que esse curso é credenciado pela Academia de Informação em Segurança Urbana da GCM e que o gás usado é um composto de gás de pimenta e espuma que perde seus efeitos imediatamente quando em contato com a água. Neste momento, uma manifestação do MTST ocupa totalmente a Rua Boa Vista, no centro da capital. O local é o endereço da Secretaria Estadual da Habitação. Os manifestantes ocuparam o hall de entrada da secretaria, onde uma comissão foi recebida para discutir as reivindicações do grupo na área da construção de moradias. Por causa da manifestação, a SP Trans teve que desviar as linhas de ônibus que passam ali na Rua Boa Vista. Técnicos da companhia estão orientando o trânsito. O Tribunal de Contas do município aprovou hoje, em plenário, a criação de uma força-tarefa para fiscalizar a execução dos contratos de emergência da limpeza pública, que entram em vigor amanhã e foram feitos sem licitação. A força-tarefa vai funcionar até o final do prazo contratual, que é de seis meses. Os auditores vão verificar a quantidade de resíduos coletados, os pagamentos e até o despejo de entulho. O TCM alega que, se essa fiscalização não for bem feita, haverá um prejuízo incalculável. A medida foi tomada por causa do alto valor do contrato. Um serviço que custa aos cofres da Prefeitura de São Paulo mais de um bilhão de reais por ano. Copa do Mundo. As escolas públicas estaduais não terão aula nos períodos em que a seleção jogar. Na rede municipal de ensino da capital, cada escola vai definir o horário de funcionamento. As repartições públicas também vão flexibilizar os horários e você vai acompanhar comigo dando uma olhadinha aqui no telão. Olha só, a história é a seguinte, nas repartições públicas estaduais. Nos dias em que o Brasil joga de manhã, o expediente começa então às duas da tarde. Quando o jogo do Brasil for à tarde, o expediente vai até o meio-dia, até às doze horas. Vamos agora para a Prefeitura da capital. Quando o jogo do Brasil é de manhã, o expediente começa às uma da tarde. Quando o jogo do Brasil é à tarde, o expediente vai até às treze horas. O expediente termina às uma da tarde. Os serviços de emergência, como delegacias, corpo de bombeiros, hospitais, funcionam normalmente. Escolas estaduais terão que repor essas aulas. Os funcionários também terão que compensar as horas de folga. E a bola começa a rolar amanhã em Moscou, com Rússia e Arábia Saudita. Aqui na capital, o que não falta é lugar para ver os jogos e torcer. Acompanhe na reportagem de Sabina Simonato. Entramos oficialmente no modo Copa do Mundo. Já estamos aqui, preparados, firme e forte. E aí, já sabe onde vai assistir aos jogos? Provavelmente algum barzinho perto de casa, né? Vou tirar férias e vou ficar sentadão lá no sofá e assistir todos os jogos em casa mesmo. Mas se você quer fugir daquele roteiro tradicional de bar e sofá, a capital está cheia de opções. O coração de São Paulo deve pulsar acelerado aqui no centro da cidade. O Vale do Ayangabaú será mais uma vez ponto de encontro para quem quiser acompanhar as partidas através daquele telão ali. Serão transmitidos vários jogos. O jogo de abertura, todas as partidas da seleção brasileira, as semifinais e a final também. Agora, se a ideia é acompanhar milimetricamente cada lance, talvez seja melhor ir para o Museu do Futebol, que preparou uma sala com telão e arquibancada para 80 pessoas. Tudo pronto para os 39 jogos da primeira fase. É só comprar ingresso. Nas terças, é de graça. Quem escolher o museu ainda pode aproveitar toda a programação. No Sesc, 24 de maio, o oitavo andar do prédio está se transformando numa arquibancada para 300 pessoas, especialmente para os Jogos do Brasil. No terceiro andar, serão transmitidas as outras partidas. O espaço, ele começa a ser aberto justamente para a transmissão 30 minutos antes. Então, a gente espera que as pessoas também se antecipem, caso queiram assistir no Sesc, antecipem e venham com um pouquinho mais de antecedência para garantir o seu lugar. Venham com certeza. E torcer bastante e nada de 7 a 1, hein? Pelo amor de Deus. Deixe isso para lá. A Globo transmite a cerimônia de abertura amanhã, a partir das 11h15 da manhã. Futebol, a gente tem jogo do Palmeiras hoje recebendo o líder Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E uma vitória pode colocar o time entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Repórter Tiago Crespo tem as informações ao vivo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tramontina. Exatamente isso. Oito pontos separam o líder Flamengo do Palmeiras, que é o sexto colocado. O Palmeiras tem 18 pontos. O Flamengo tem 26. E, de fato, uma vitória hoje dentro de casa é importantíssima para as pretensões do Palmeiras pós-Copa do Mundo, até para se manter ali nas primeiras colocações da tabela do campeonato. Boa notícia para o técnico Roger Machado e também para os torcedores. As voltas de Felipe Melo e Bruno Henrique, dois jogadores fundamentais para o meio-campo palmeirense, cumpriram suspensão na última partida contra o Ceará. Estão de volta. E também, a gente sabe, a principal referência ofensiva do Palmeiras ali na frente, William Bigode, artilheiro do clube, no Brasileirão, com seis gols. Tramontina, vocês falaram de clima de Copa do Mundo. Aqui também tem, olha só. Vamos mostrar por aqui o mosaico que está sendo preparado rumo ao Hexa. Clima de Copa do Mundo por aqui também, Tramontina. Valeu, Tiago. Obrigado pelas informações. Assim termina o nosso SPTV. Você pode rever as reportagens no Globoplay. E olha só, notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional. Hoje é muito mais cedo, às 8 horas. E nesta quinta, dia de abertura da Copa da Rússia, SPTV Primeira edição, também mais cedo, 10h45 da manhã. Boa noite a todos. Até amanhã. SPTV Segunda edição, oferecimento Uninove. Não faça dívida, faça Priuni. Bolsas de até 100%. E aí E aí